Santo Isidoro O santo de hoje é resultado de uma família de santos, gente que buscou a vontade de Deus em tudo. Nasceu na Espanha no ano de 560, perdeu os pais muito cedo e ficou aos cuidados dos irmãos, que recebendo dos pais uma ótima formação cristã, puderam introduzir o pequeno Isidoro a este relacionamento com Deus. Ele se deparou com muitos limites, por exemplo, nos estudos. Ele fugia desse compromisso. No entanto, com a graça divina e o esforço humano, ele transcendeu e retornou os seus estudos, tornando-se um dos homens mais cultos, versados e reconhecidos pela igreja como doutor. Santo Isidoro foi um homem humilde, de oração e penitência, que buscava a salvação das almas e a edificação das pessoas. Com o falecimento de um dos seus irmãos, foi eleito bispo de Servilha, consumindo-se de amor ao Cristo no povo. No dia 4 de abril de 636, sentindo que a morte estava se aproximando, dividiu seus bens com os pobres, publicamente pediu perdão por seus pecados, Recebeu pela última vez a Eucaristia, e orando aos pés do altar, ali morreu. Santo Isidoro, rogai por nós. Que Deus abençoe você. Até mais.